Esse título, você já está imaginando, se vier mesmo, para quem você vai dedicar? Cara, por trás desse, por trás da gente, nós jogadores sempre tem muitas coisas. Primeiramente, sempre vem Deus, depois vem minha família, meu pai, meus irmãos, minha filha, né, pessoas que estão ao meu lado em todos os momentos, meus amigos, e aí a gente vai falando aqui, vai falar dos companheiros que me deram força nos momentos difíceis, o clube, a torcida que está fazendo por onde merecer esse título, coisa melhor, sorrir para erguer uma taça desde o ano passado. Então, assim, a gente está, eu vou dedicar a todo mundo, todo mundo que fez parte da minha vida, do meu sucesso, que me ajudou a crescer. Mas eu acho que está muito cedo ainda para falar de título. Acho que uma das maiores preocupações nossas é realmente focar no próximo jogo apenas, que é o jogo do Palmeiras, para conseguir esse resultado positivo. Eu acho que esse campeonato só vai ser definido, decidido só na última rodada, né, contra o Guarani. Mas eu espero que esse título fique aí com a gente. Rapaz, está com 27 anos, já teve várias experiências no futebol internacional, nem se fala. Só que, do ano passado para cá, o que você viveu, acho que você nunca tinha vivido, né, tanta emoção diferente. Quando você chegou ao Rio, a torcida do Fluminense se recebeu muito bem. O time não estava bem no Brasileiro, teve aquela arrancada sensacional com você participando. Chegou a final da Copa Sul-Americana e você se recuperando de lesão. E todo mundo sempre falando só de você. Como que foi, cara, assim, um ano e meio, assim, intenso na sua vida? Ah, está sendo, assim, de... Apesar de tudo que eu passei, de muito crescimento, de muita felicidade. Está sendo um... O Fluminense é o lugar que eu estou sendo mais feliz em toda a minha carreira. Mas, em compensação, está sendo um lugar que eu estou tendo mais responsabilidade também. Mas, pelo menos para isso, eu já me sentia preparado. Eu, antes de chegar no Fluminense, eu estava lutando para encontrar uma felicidade no ambiente de trabalho, no meu dia a dia, ou na vitória, ou na derrota, ou no empate. Isso eu encontrei no Fluminense. E fica muito mais gostoso quando vem os resultados positivos, né. Ano passado a gente brigou para não cair. E, para mim, foi como um título. Como você falou, nós chegamos nessa final da Sul-Americana. Não conquistamos o título também. Então, está todo mundo com essa expectativa de conseguir esse Campeonato Brasileiro de 2010. Mas, é o que eu falei, nós vamos na humildade, no trabalho, na seriedade, com a força do grupo, que tem que parabenizar esse grupo por tudo que fez durante o Campeonato, pelas ausências que teve o time, né. Pô, destacar o comando do Muricy Ramalho, que muitas vezes não tinha nem jogador da função para colocar, e ele conseguiu motivar todo mundo, tirar o melhor de cada um para ajudar a equipe. Pô, a força do grupo inteiro, os jogadores menos experientes, né, os mais experientes. Pô, a força do grupo inteiro, os jogadores menos experientes, né, os jogadores menos experientes, né, os jogadores menos experientes, né, os jogadores menos experientes. Pô, a força do grupo inteiro, né, os jogadores menos experientes, né, os jogadores menos experientes, né, os jogadores menos experientes.